Eu sou a Adriana Taques Endres, jornalista, estou aqui na Casa das Massas, na Rua La Meia Lins, acompanhando o lançamento do clipe da pianista, compositora e professora de piano e de meia, Barreto. Logo mais, a gente vai ver o lançamento pelo canal do YouTube do clipe da música Sentimento, roteirizado e produzido por César Felizbino, da Vega Produtora. A 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 César Felizbino, da Vega Produtora. Obrigada. 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 Eu estou aqui com a artista Edmeia Barreto da Silva, que acabou de lançar o clipe da sua música Sentimento. Edmeia, qual foi a importância para você do lançamento do clipe desta música? Por que a escolha de Sentimento? Olha, eu escolhi a música Sentimento porque de todas as músicas que eu compus, a música Sentimento foi a que mais tocou o meu coração. E porque todos nós viemos do amor, né? E esta música eu estou dedicando às pessoas que realmente foram as mais importantes da minha vida e continuam sendo, de onde eles estiverem, num outro plano, que são meus pais. Eu dedico a eles esta música. E outra, uma grande importância quanto à minha escolha da música Sentimento, porque faz parte do elenco crianças de várias idades e agora, no momento, em meio às turbulências, o que nos dá esperança são as crianças. As crianças passam muita esperança para a gente. Então, é um dos fatores principais que eu escolhi a música Sentimento. Eu estou aqui com a Osana Nadalim, proprietária da Casa das Massas, restaurante tradicional localizado aqui na Avenida Lameia Lins, em Curitiba, onde foi realizado o evento de lançamento do clipe da Edmeia Barreto, pianista. Osana, qual que é a importância para você, como empresária, de fazer um evento para poucas pessoas aqui, para o lançamento desse clipe da Edmeia, que é uma compositora paranaense? Uma alegria imensa, né? Assim, poder contribuir com essa parte cultural da nossa cidade, e também paranaense, né? Se lançando no meio, assim, se lançando mais, né? Com o clipe, eu fiquei muito feliz com a escolha e agradeço muito, assim, é uma honra para mim. A Casa das Massas tem esse restaurante, mas também tem outros serviços para a população, né? Isso, a gente trabalha com atacado, varejo, essa parte de eventos, né? Assim, é um espaço pequeno, nessa pandemia a gente não pode abrir muito espaço, né? Então, a gente está atendendo desta forma, assim, a medida do possível, né? Mas, bastante feliz aí com o lançamento do clipe da Edmeia, que nos preparamos para isso, e espero que seja bem satisfatória. Eu estou aqui com Rafael e Rafaelle Pilate, pais da Vitória e do Eduardo, duas das crianças que estrelaram no clipe da Edmeia Barreto. Rafael, qual a importância para você de ver a sua filha de cinco anos participando de um clipe que vai marcar a cultura paranaense? Sem dúvida, Adriana, obrigado. Quero parabenizar a Edmeia e dizer que a importância é, primeiro, como pai, né? Um orgulho ver minha filha com a desenvoltura que ela já tem e a atração que ela sente pelo piano, pela música, e a satisfação maior ainda de eles estarem participando de um clipe de uma artista, que, de fato, é uma artista na acepção da palavra. Ela, vamos dizer, não faz parte da grande mídia, mas é um pecado para o Brasil isso, porque ela, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores artistas que esse país conhece. É uma professora de música. Eu tenho orgulho de ser parente dela, de ela ser professora do meu filho de piano. Meu filho sempre gostou de música e minha filha também. Então, para nós, é uma satisfação que a nossa professora, a nossa prima, a nossa amiga está hoje coroando sucesso. Eu tenho um lema para mim que eu levo desde sempre, que a vitória se encastela em jardins encantadores, mas para chegar a ela não há caminho de flores. Então, a gente sabe que a Edmeia está aí na estrada há muitos e muitos anos, e é, sem dúvida alguma, um dos maiores talentos do Brasil. Não é nem do Paraná, eu posso dizer com segurança, porque eu acompanho música, eu participo, eu sempre gostei de música, aprendi com meu pai e com minha mãe. Participei de diversos shows, como espectador, e, sem dúvida alguma, a Edmeia é um talento nato, e ela merece esse sucesso que ela está alcançando hoje. Obrigada. Estou aqui com a Cristina, mãe da Manuela. A Manuela estrelou também o clipe da Edmeia Barreto, e agora eu vou conversar com a mãe sobre a emoção desse momento. Cristina, qual que foi a importância para você, para o seu esposo, da participação da Manu nesse clipe da Edmeia? Nós ficamos muito orgulhosos com a participação da Manu. É um orgulho ter a Manu participando no clipe da Edmeia. E a Edmeia é professora da Manu. A Manu faz piano desde os cinco anos. E é um orgulho para a nossa família, para a Manu. A Manu ficou super feliz em participar. E a Edmeia é uma professora maravilhosa. Vai marcar, marcou a nossa vida. A Manu, a nossa vida é um orgulho para a gente. Obrigada. E assim encerrou a noite de lançamento do clipe da pianista, compositora e professora de música do Círculo Militar do Paraná, Edmeia Barreto. E também continuem acompanhando o trabalho da artista nas plataformas, que logo depois do clipe da Sentimento, teremos mais novidades com o lançamento do EP de Edmeia Barreto. Obrigada. Aê! Ameia Barreto 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 Amém. Amém. Amém.